Fala aí, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, dessa vez é o seguinte. Estou aqui no Xbox One para passar um tutorial básico para vocês de como criar um clube no Xbox One para você compartilhar suas gameplays, suas conquistas que você joga no Xbox One. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, eu quero passar para vocês o seguinte. Como criar um... Como criar, não. Como participar de um clube. Você vem e seleciona um clube. Você pode encontrar um clube. Você digita o nome do clube que você quer ou para o jogo. E aí você pode vir nos outros. Esperar terminar de carregar. E aí você vem aqui. Você pode selecionar esse aqui do Xbox. Você seleciona o Xbox do clube. E aí você clica em pedir para ser convidado. nessa área aqui. E aí você será convidado e você já estará participando. Você já será um membro desse clube. E você automaticamente seguirá o clube. Onde aparecerá no feed do Xbox One as conquistas dos outros. Os posts dos outros. Agora você quer criar um clube. Você quer ser dono do seu próprio clube. Você clica em criar um clube. E aí você escolhe. Público. Aí está escrito aqui o que você pode e o que você não pode. Qualquer um pode o que? Encontrar o clube, pedir para participar, jogar no clube. Apenas membros podem bater papo no clube. E aí tem as restrições. Você pode escolher uma dessas. Vou criar aqui um público. Pode ser. E aí você digita o nome do clube. Verificar. Não, peraí. Opa. Ah não, eu errei, pessoal. Desculpa. Deixa eu botar aqui em criar um clube. Isso, público. E aí você escolhe o nome que você quer deixar. Vou deixar esse nome mesmo. E aí você clica em criar um clube. Aguada um pouco. E aqui você tem as personalizações. Como você pode personalizar? Se você quiser alterar de novo título, se você quiser alterar a imagem do perfil, alterar a cor, adicionar imagem de fundo e adicionar os rótulos, né? Então você pode colocar essas comunicações, estilo de jogo, pessoas, o que pode, o que não pode. São as regras básicas aí do seu clube. E aí tem a descrição. Se você quiser adicionar alguma informação sobre o clube, sobre qual jogo o clube é mais focado, em quais jogos. Quais jogos você prefere jogar? Então você seleciona os jogos do seu perfil. E aí depois é só você selecionar em concluído e você já terá criado aí o seu clube. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado você, né? Que tenha alguma dúvida. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela visualização. E até meu próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!